A gente sabe, quando a gente começa a estudar um pouco mais esse caminho integrativo, holístico, integrativo, a gente descobre que a gente tem outros corpos, não só esse corpo físico, mas a gente tem aí a nossa parte mental, seria um corpo mental, a gente tem a nossa parte emocional, e a gente tem em volta um campo energético, eu tenho meu campo energético, a pessoa tem um campo energético dela. E quando a gente está muito próximo da outra pessoa, às vezes tem sim essa interferência, desses campos se unirem, de ter toda essa troca, isso é normal. Eu trabalho no hospital, então estou ali lidando todos os dias com pessoas doentes, pessoas acamadas, então eu tenho essa troca. Agora, eu estou bem, eu me cuido como canal de reiki, eu pratico reiki, faço a minha alta aplicação, minhas limpezas energéticas aqui em casa, meus princípios. Agora eu tenho aqui um banner aqui atrás, mas antes eu não tinha um banner. Então, o que eu fazia? Escrevia na geladeira, no espelho, logo no começo da minha trajetória com o reiki. Ia repetindo isso, ia vivendo isso. Não é só decorar, mas é você viver. É você viver esses princípios, para que você se torne cada vez mais esse canal, esse canal fortalecido, esse canal puro entre o céu e a terra, para que a energia reiki passe através de você, que você doe essa energia. E você não vai ter desgaste, gente, porque eu não estou falando de coisas que eu li. Eu estou falando de coisas que eu vivo, porque eu amo, eu acho que reiki tem toda a sua parte teórica, sim. Mas o mais importante no reiki é você viver o reiki, é você viver. E você não vai ter desgaste.